Seja bem-vindo ao curso online Laboratório Remoto L.A.B. para Professores de Física e Química. Esta primeira edição realizar-se-á de 20 de fevereiro a 2 de abril de 2017. Apesar do curso poder ser realizado até a data de conclusão, 2 de abril, é recomendável que vá fazendo o curso ao longo das várias semanas para evitar possíveis constrangimentos, como uma falha no acesso à internet, por exemplo. Depende sempre de cada professor em particular, mas o curso foi montado para que, no máximo, sejam necessárias 2 horas por semana de dedicação ao curso. Com este curso totalmente online, sobre a aplicação prática do L.A.B., pretende-se que em 6 semanas consiga explorar o L.A.B. sem qualquer dificuldade. Constituindo o imperativo que a escola acompanhe e até lidera o desenvolvimento verificado nas outras áreas e contextos da vida em sociedade e a par dos recursos disponibilizados, torna-se essencial preparar convenientemente os agentes educativos para utilizarem regularmente e poderem tirar partido das tecnologias de informação e comunicação nas suas atividades. Pretende-se, com este curso online, contribuir para que os professores conheçam e utilizem meios tecnológicos de apoio à utilização de métodos experimentais no ensino das ciências, nomeadamente nas ciências fisico-químicas. O ponto de partida é a exploração de um laboratório remoto online chamado L.A.B., que disponibiliza experiências controladas remotamente pelos utilizadores e dirigidas às áreas disciplinares física e química. O curso encontra-se dividido em 4 módulos, a saber, Módulo 1, conhecer o L.A.B. Módulo 2, explorar o L.A.B., verificação da Lei de Boyd-Mariot. Módulo 3, reflexão sobre os programas e metas curriculares. Módulo 4, propostas de novas experiências L.A.B. No que se refere à avaliação do curso, 15% da classificação final prende-se com a participação nos vários fóruns que existem para o efeito, com um mínimo de 4 entradas obrigatórias. Durante o curso, existem 3 atividades a realizar, cada uma delas com o peso de 25%. Por fim, os 10% finais prendem-se com o preenchimento do questionário de avaliação do curso. O curso termina após realizar a avaliação do mesmo. Antes de começar o curso, apresente-se no fórum Apresentação dos Participantes. Por fim, caso o pessoal alguma questão ou pretenda partilhar algo sobre o curso, recorra preferencialmente aos fóruns que existem para o efeito e às redes sociais ou, como último recurso, utilize o e-mail apresentado no início deste vídeo. Obrigado pela atenção e bom curso!